Evandro Mandadori tem informação que vem ali da cidade de Paissandu, vamos ao vivo com o Shulink. Seria denúncia, hein? Você com a informação ao vivo, Evandro. Boa tarde, Salsicha, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, um fato que aconteceu aqui na cidade de Paissandu, aqui na delegacia de Paissandu. Ontem os policiais civis que estavam trabalhando já no final da tarde foram surpreendidos por uma mulher que chegou desesperada, bastante assustada, dizendo que o marido queria matar ela. E que segundo essa mulher, essa vítima, ele percorreu e correu atrás dela até aqui na quadra da delegacia. Ou seja, ele estava com uma faca, armado com uma faca, correndo atrás da mulher, que já estava vindo aqui a pé para a delegacia da cidade de Paissandu. Rapidamente os policiais civis conseguiram recolher ali as informações, buscaram as informações junto com a mulher que estava completamente transtornada e inclusive foi vítima de agressões. Os policiais então começaram um patrulhamento e aqui bem próximo da delegacia, até onde o homem teria corrido atrás desta mulher, que seria o companheiro dela, os policiais conseguiram prender esse homem de 37 anos em flagrante. Ele correu até próximo à delegacia. Quando ele viu que ela estava chegando próximo aos policiais, ele deu no pé, mas mesmo assim os policiais conseguiram encontrar ele próximo ao terminal rodoviário aqui da cidade de Paissandu. Isso ontem à tarde. Nós conversamos com o delegado, o doutor Adão Rodrigues, que está por dentro do caso e contou detalhes sobre essa ocorrência e também porque o homem foi covarde, né? Chegou até esse ponto aqui, estava agredindo a mulher, mas aqui na delegacia ele não quis continuar não, aí ele desistiu. Vamos acompanhar a entrevista com o doutor Adão Rodrigues, chefe da 9ª Subdivisão Policial aqui de Maringá, que trouxe outros detalhes a respeito deste caso de Paissandu. Doutor Adão, esse rapaz, pelo jeito, já histórico de violência doméstica, seguiu, perseguiu essa mulher até quase à porta da delegacia, uma quadra antes. Pois é, Evandro, você vê a audácia do cidadão, né? E ameaçando a mulher até na porta da delegacia. Só que a hora que chegou na porta da delegacia, ele viu que o negócio ia engrossar, né? Aí, covarde, ele voltou e foi preso depois pelos policiais. A gente sempre orienta as mulheres, né? Não admitam, não aceitem esse tipo de violência. Procurem as autoridades, procurem a polícia, para que você seja preservada na sua situação, na sua integridade física. Delegado, e até um conselho para as mulheres que, normalmente, esse tipo de homem que agride uma vez, acaba reincindindo. Continua com esse histórico de violência. Talvez o melhor para essa mulher seria já cessar esse relacionamento, e procurar alguém que valorize ela. É uma coisa que é muito importante no relacionamento, né? É a questão do respeito, né? As pessoas não podem perder o respeito. Perder o respeito ao ponto de ser agredido, né? De ser ameaçado. É importante a gente dizer que a violência, ela não é só a violência física. A violência psicológica também acontece dentro do lar, as ameaças. Então, se isso começou a acontecer no relacionamento, eu acho que esse relacionamento já não se sustenta mais. Então, as mulheres devem procurar, sim, as autoridades, pedir as medidas protetivas de afastamento e outras medidas que são importantes, e preservar os seus direitos. Nesse caso, que você tem muito tempo já como policial, como delegado, normalmente se repete, né? O homem agride uma vez, volta a agredir, porque você acha o dono da mulher. É, infelizmente, é isso que tem acontecido. A gente percebe que quando esse tipo de violência acontece, começa a acontecer dentro da casa, se a mulher aceitar uma vez, duas, isso vai se repetir e aí a tendência é só agravar. Então, é importante que as providências sejam tomadas, né? A mulher deve procurar, a delegacia deve procurar as autoridades para que isso não venha a acontecer novamente. Tá aí, Evandro, o homem aí, pelo que a gente percebeu com a fala do delegado aí, o cara é folgado mesmo. Foi até na porta da delegacia com uma faca ameaçando a mulher. Ele não falou assim, não, eu vou até na porta da polícia. E foi mesmo, hein? Foi mesmo, viu, Sal, ela veio correndo, ele só parou mesmo quando ele percebeu que ela conseguiu entrar aqui na delegacia de Paissandu e pedir apoio aos policiais. Mas ele veio com uma faca, segundo ela, correndo atrás dela até aqui mesmo, próximo à delegacia, que fica no centro da cidade de Paissandu. E essa não é a primeira vez que ele tentou agredir e matar essa mulher de 34 anos aqui na cidade. Um outro detalhe, Sal, ele já conta com passagens pela polícia, esse homem tem 37 anos, esse agressor tem 37 anos, conta com passagens pela polícia por violência doméstica e também por ter furtado uma igreja evangélica aqui em Paissandu. Aí a gente deixa essa dica aí que o delegado comentou na entrevista, né, Sal, para ela sair fora desse homem aí, porque realmente ela corre risco de vida com ele, Sal. É.